Para quem é o Google Meu Negócio, quem pode utilizar o Google Meu Negócio, que como você já viu aí nas aulas anteriores, é uma plataforma fantástica. Antes de começar a falar isso, só lembrando, a gente tem o treinamento de curso de Google Meu Negócio 2.0, onde a gente mostra aí o passo a passo de como configurar e ranquear a sua empresa dentro dessa plataforma. Lembrando também que esse mapa mental que você está vendo está aqui na descrição e a playlist com as aulas também está aqui na descrição. Você pode clicar lá na playlist e começar a assistir todas as aulas desse mini treinamento. Bom, para quem que é então o Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio é para negócios que tenham endereço físico, que não necessariamente queiram receber todas as pessoas. Então é um comércio, tendo um comércio, um cadastro no Google Meu Negócio, ele pode responder clientes, ele pode atender clientes, ele pode fazer as postagens dentro do Google Meu Negócio. Negócios para escritórios em geral, para clínicas, que tem muito apelo visual à imagem, por exemplo. Negócios em geral, lojas virtuais, basta você colocar lá que você não atende no endereço comercial. Então assim, todo tipo de negócio, independente de você ter CNPJ ou CPF, independente de você atender na sua casa ou ter uma loja aberta, não importa. Se você é um negócio, você pode utilizar o Google Meu Negócio. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. E também se inscreve no nosso canal.